Fala pessoal, aqui Fred Maciel e hoje iremos tocar a música Luar do Sertão. Porém, eu vou te ensinar uma maneira onde você vai conseguir localizar as melodias quando você for aprender de repente a tocar uma melodia. Então eu vou te ensinar uma técnica que eu utilizo e também ensino para os meus alunos do Recortando a Viola e hoje eu vou te ensinar ela aqui na música Luar do Sertão. Então é o seguinte, só lembrando, a gente vai tocar a música em Sol, no tom de Sol maior, então vai ficar mais ou menos isso aqui. Mais ou menos nesse som. Só que antes de eu te mostrar aqui aonde que você vai tocar para tirar esse som da Viola, eu vou te ensinar o caminho das pedras, para você chegar nesse tipo de som, chegar nessa melodia que é através das escalas. E a gente pode fazer as escalas na forma vertical, na verdade na forma vertical, descendo aqui na Viola ou na forma horizontal. Por exemplo, na música Chico Mineiro a gente tem a escala na forma horizontal. Tipo que você fica... É, você vai chegando aqui, então... Então essa seria a escala de Mi na horizontal. Aí só que esse mesmo som que você tira aqui na horizontal, você consegue tirar ele verticalmente. Então você pode fazer aqui em Mi, ó. Né? Verdade, aqui. Dessa forma. Então, o mesmo som que eu acabei de fazer na vertical aqui, eu fiz... Fiz ele aqui na horizontal. Então a gente vai aprender na vertical para quê? Para ficar mais fácil de você fazer o desenho aqui na música Luar de Sertão. Então agora eu vou te ensinar como que você vai fazer a escala duetada de Mi na vertical. Então vamos lá. 0, 0 1, 2 Estou tocando 3º e 4º par. 0, 0 agora, 2º e 3º par. 1, 2 E 3, 4 Aí voltou. 1, 2 0, 0 1, 2 aqui mudou, né? O formato. E 0, 0. Então você vai praticar esse exercício. E isso a gente está tocando aí no tom de Mi. Agora, para mim tocar isso no tom de Fá, por exemplo, lembrando que aqui é solta é Mi e aqui é Fá. Então se eu usar aqui a Pestana e fizer aqui, ó. É a mesma escala na vertical, porém ela está no tom de Fá. Se eu subir um aqui vai ser Fá sustenido. E se eu for mais uma, a gente vai chegar na escala da música Luar de Sertão, que é Sol. Lembrando aqui que o 0, 0 não vai ser mais 0, 0, porque você está fazendo tipo uma Pestana aqui, né? Na casa 3. Então aqui a gente tem a escala de Sol. Você acabou de aprender a escala de Mi na vertical, a escala de Fá, de Fá sustenido e agora de Sol. Então eu te indico a você treinar essas escalas dessa forma, que você vai usar isso muito. Em várias músicas, moda de viola, qualquer outro tipo de música, você vai usar isso aqui muito. Então vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Vou ensinar, vou passar bem devagar para você acompanhar aí a música Luar do Sertão. Só que antes de fazer a Luar do Sertão, eu vou te ensinar mais duas notas aqui da escala, mais três notas para você fazer a escala. Então seria a escala aqui em Sol, seria, né? Aqui, 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 voltou, e aqui. Agora você vai fazer aqui também, ó. Um, dois, três, cinco, dois, três. Então adicionei mais três notas aí da escala doetada, né? Que seria aqui um, dois. O três, cinco. E o dois, três. Que a gente vai usar na música. Então a gente vai usar só essas notas na música. Então vou começar a música agora bem lento. Aqui, Sol, um. Na primeira vez a gente faz aqui embaixo. Aí depois você vai repetir. Um. Agora aqui em cima, ó. Isso, o refrão, né? Agora a gente entra na parte do meio da música. Aqui eu fiz três notas separadas. Quatro vezes. Dois, três. Um. 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 Primeiro vez aqui embaixo. Depois. Um. 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 E agora aqui. Então ficou a primeira parte. E a segunda parte. Bom, então é isso aí, violeiro. Agora é com você. Você precisa praticar essas escalas duetadas. Não só na horizontal. Mas também fazê-las na vertical. Que você vai conseguir fazer mais solo. Você vai precisar disso muito. Você que está iniciando. Ou que você que é intermediário na viola. E é bom que você entenda também. Igual você entendeu hoje. Que a gente começou no tom de Mi. Passou por Fá, Fá, Stenido e Sol. Então você entendeu aí. Que se você de repente saber uma escala. Você consegue transpor. Ela mesmo para outros tons. Então é com você, violeiro. Vai lá e faz. E antes, se gostou dessa aula. Dá uma curtida aí. E se inscreva no canal. Valeu! E antes, se inscreva no canal. 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 Obrigado.